As eleições estão chegando e a população brasileira vai ter de novo a oportunidade de escolher os seus representantes e de assumir parte da responsabilidade pelos destinos do país. Urna eletrônica por ação informatizada, nada disso é novidade para o eleitor. Mas você sabe dizer qual é a consequência do voto branco e do voto nulo no processo eleitoral? Há 25 anos o eleitor brasileiro voltou a escolher os seus representantes de forma direta. Mesmo assim, algumas dúvidas ainda persistem. Uma delas é sobre a consequência dos votos em branco e nulos. Eu sei que um deles vai para quem está ganhando, agora eu não sei diferenciar um do outro. O voto branco vai ser mais para a gente dar mais poder para aquela pessoa que está toda errada, né? Até onde eu sei o voto branco é aquele que você não quer escolher nenhum candidato. O voto nulo é quando você erra. O nulo, eu sei que você anula o seu voto e o branco ele vai para a legenda, se não estiver enganado. Os votos nulos vai ficar com um candidato que fica com o maior voto, é isso? Apesar das dúvidas, a resposta é simples. Vence a eleição o candidato que tiver a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos. Ou seja, eles simplesmente não são computados. Os brancos e os nulos não são considerados na eleição, são considerados votos inválidos. Então eles não produzem o efeito que muitas pessoas que vão votar nulo imaginam que eles produzam. Então a gente que vota nulo diz assim, olha, eu vou votar nulo e se a maioria das pessoas votar nulo, a gente anula a eleição. E isso não acontece. Esses votos são descartados. Eles não anulam a eleição. Por esse raciocínio, votos brancos e nulos não impedem nem dificultam a vitória de um candidato. Pelo contrário, eles podem até facilitar. Por exemplo, em um pleito envolvendo a participação de 100 eleitores, para ser eleito o candidato precisará de 51 votos válidos. Na mesma situação, se dos 100 eleitores 20 votarem em branco ou anularem o voto, apenas 80 serão considerados válidos. E dessa forma estará eleito quem receber 41 votos. Os votos brancos e nulos, como eles são desconsiderados, na verdade isso só beneficia a atingir o coeficiente eleitoral de uma maneira mais fácil. Você precisa de menos votos para conseguir a maioria absoluta. Existem, no entanto, algumas situações que autorizam a justiça eleitoral a anular uma eleição. Entre elas está o posterior indeferimento do registro de candidato já eleito. A lei, ela favorece o candidato para dizer o seguinte, mesmo que o registro dele tenha sido negado pela justiça eleitoral, se ele recorrer dessa decisão, ele pode continuar praticando atos de campanha. Então tem muito candidato que está fazendo campanha com o registro indeferido. Ou seja, se lá na frente ele não conseguir reverter essa decisão, os votos que ele recebeu serão anulados.